O problema é a dificuldade, que é bem difícil, mas não é a dificuldade de Kaizo Mario, e sim uma dificuldade de jogos de plataforma normal, porque sejamos francos, Kaizo Mario é mutante. Mas pera aí, eu tô falando aqui de Kaizo Mario, e isso me faz lembrar que eu também tenho que falar das Hacks Impossíveis. No Youtube, você já vê várias pessoas batendo a cabeça com esse tipo de Hacks Impossíveis, porque sério, perturba muito esse tipo de Hacks, mas é porque o propósito é perturbar mesmo. Puta merda, bicho escroto, começar de novo né? Eeeeee, que alegria! Eu acredito nesse jogo, eu não sei se é nessa cauda de comer, agora eu salvei morrendo, eu salvei morrendo! Perdão, eu criava a faça impossível né? Faixão, eu sei uma chute! É, é a essência do chute! Hacks como Kaizo Mario, criado na Ásia, são bastante famosas. Mas também tem o Motov e umas a mais Mas irei falar de uma Kaizo Mario bem especial Que é Hamptons Retarded Hamptons Retarded Quest tem tudo para ser uma Kaizo Mario E tem mais O jogo conta com muitos gráficos bizarros E também com músicas novas Coisa que a maioria das hacks impossíveis não tem Tipo, todas as fases do jogo tem músicas diferentes E ainda, o jogo tem um bocado de coisa E é o que muitos consideram a melhor hack Kaizo de Super Mario World E eu quero ver alguém de vocês aí zerar esse jogo antes de quebrar um PC de tanta rage É, esse tipo de hack Kaizo perturba bastante Mas você já ouviu falar das hacks de terror do Mario World? Bem, então vou falar agora mesmo Eu vou falar agora sobre 3 hacks de terror A primeira que irei falar é Mario Wakes Up Esse game possui um clima sombrio e assustador O Mario está tendo um pesadelo Então ele se encontra em sua casa Mas ela está bem diferente do que está acostumado Agora vai precisar desviar de todas as armadilhas E achar uma saída para esse terrível lugar Alguns gráficos de Super Mario World foram mantidos Mas tiveram cores alteradas para combinar com o clima sombrio Toda a trilha sonora foi alterada para deixar um clima bem sombrio E sem dúvidas, é uma hack de terror muito boa Outra hack de terror que irei falar é The Hound Onde o terror e o medo estão em todos os lugares Sangue cobre cada sala da mansão Fantasmas estão querendo seu sangue Copos de ordens aguentados estão em todos os lugares Nesse game, você encontra duas portas Uma porta que vai te levar para a saída E a outra para o sofrimento e a morte Mas tomem cuidado As duas portas podem ser o caminho mais rápido para o cemitério É uma hack com clima bastante sombrio O que realmente vai te deixar com medo A música, os gráficos, a história, o clima Tudo para te deixar inseguro Então prepare seu coração Porque essa hack é apenas para corajosos Bem, gente, agora vamos agora com o Raphon Games E sem, ele é um baita no folgado Deve que editar a parte dele, fazer o roteiro dele É, mas enfim, vamos agora com ele Bem, o Sonic MBJ me convidou aqui para falar sobre uma hack de Super Mario World E que, como eu sou folgado, eu pedi para ele fazer o meu roteiro Que beleza, ficou num roteiro bem legal E se não fosse pelo roteiro, o vídeo ficaria mais bosta do que já é Mano Enfim, bora lá começar Bom, essa hack é do tal Mario Mas que game é esse? Nem uma hack lançada lá, você acha maluco? Não, não é a hack do caso do Mario É tipo uma hack bizarra e muito bem feita Até, por exemplo, cada fase desse game Tem algo de novo no gameplay Até ela emerge outros games Bom, e a história desse game aí bem louco? Bom, o Mario está com fome e quer comer um ovo de dragão Ok, então vamos lá Essa tela de título, tudo normal Tem que ir, mas o que? O que? Como assim, mano? Bom, o Mario sai de lá e eita Tudo bom Ah, é do vixe, meu Deus O que é isso, velho? Bom, pra começar o game Tem vários chefes de frente Cheves de até de outros jogos Pra você ter uma noção A jogabilidade do game é muito boa E é considerada uma das melhores hacks de todas É bem longa Mas vale muito a pena Curioso que esse hack nunca foi finalizado Mesmo sendo enorme Ela não tem fase final O que... É bem estranho Bom, mas enfim O MJ pediu pra fazer aqui Ok É... É... Visite o meu canal E é nóis Fazer um jabá bem logo aqui E fui! É bem Eu ainda não terminei De falar das hacks Ou você sabia que teve Aziado que o que fez Isso? Aziado que o que fez É para fazer Agora Aziado que para chegar Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí galera, beleza? Eu sou o Mild e hoje eu tô aqui pra falar que o VMU é uma bota. Hoje eu tô aqui no canal do Sonic MBJ pra falar de uma hack run de terror, envolvendo o nosso bigodudo encanador. O nome da hack é Dixol Test. O próprio nome da hack já diz tudo. O antagonista Dixol do filme Jogos Mortais aprisionou o Mario dentro de um de seus desafios. Mas quem já viu o filme sabe que Dixol só aprisiona pessoas que não valorizam suas vidas, como drogados, bandidos e etc. Então por que o Mario está aí? Segundo o Dixol, Mario salva muitas pessoas, então vamos ver se ele consegue se salvar. Enfim, o jogo é simples, tem apenas uma fase. Você tem uma barra de vida e uma de tempo. A barra de vida é essencial para um dos puzzles do game. Resumindo, gameplay, é Mario. Gráficos, é Mario também. Mas a ambientação ficou muito criativa. Enfim, o jogo é simples, no máximo 20 minutos de gameplay, ou até menos se você souber o que fazer, que não é muito difícil nesse jogo. Enfim, é simplesmente isso. O Mild vazando e falou! O M1 é uma bó... Bem, gente, muito obrigado por ver mais um vídeo do canal Sonic MBJ. Eu gostaria de agradecer ao blog Mario Hacks, esse blog brasileiro que disponibiliza um enorme número de hacks de Super Mario World. Então, o link está aí na descrição para vocês acertarem o site aí. E obrigado a você por estar vendo esse vídeo, porque sem vocês eu não sou nada. Aqui quem fala é o Sonic MBJ e fui! E obrigado a você!